O Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, inaugura novas instalações de quimioterapia. Essa é uma boa notícia. A reforma do espaço deve beneficiar pelo menos 800 pacientes que serão atendidos todo mês na unidade. Houve a reforma na unidade e você vai ver os detalhes agora. A emoção de Dorô deixa clara a importância de todas as mudanças. Ela teve câncer de mama e precisou muito do serviço no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Muitas pessoas ficam numa cadeira dessa 12 horas, às vezes, fazendo quimioterapia. Eu ficava 6 horas só. Já era muito. Quando ele está se sentindo que ele é mais cuidado, que ele é bem mais cuidado, então ele vai se sentir acolhido mesmo. Esse espaço foi totalmente repaginado. As paredes ganharam cores, os pisos foram trocados, a iluminação e os banheiros passaram por reforma. Além da compra de novas poltronas para sessões de quimioterapia. Segundo o Hospital São Vicente de Paulo, as obras de melhoria nesta ala levaram 4 meses para serem concluídas e custaram 200 mil reais aos cofres públicos. Dinheiro esse que foi obtido através de emenda parlamentar junto ao governo do estado. A inauguração do novo setor contou com a presença de membros do hospital, pacientes e autoridades do município. Nós temos a prática aqui na nossa cidade de dentro de 60 dias após identificado um câncer de promover o circuito do tratamento imediato. Isso está sendo respeitado a partir do momento que você tem o melhor espaço. Para a direção, a reforma também representa esperança para os mais de 800 pacientes que são atendidos todos os meses pelo SUS na unidade. Nesse primeiro quadrimestre de 2019, ele já apresentou um crescimento de 25% no volume de internação. E isso também reflete na área de oncologia. Então a gente já está num limite alto de atendimento. A proposta dessa acomodação é acomodar melhor um volume que já existe. Porque não é só Jundiaí, é Jundiaí e a sua região de saúde. Jundiaí e a sua região de saúde.